É saber que existe uma situação de conflitualidade e que essa situação de conflitualidade agravou o forçamento dos serviços. Mas a minha primeira mensagem é uma mensagem de tranquilidade, como ainda ontem se provou das medidas tomadas pela Direção Executiva do SNS, nomeadamente, recolhendo em caso de necessidade à prestação de serviços pelas maternidades privadas, permitem que todas as pessoas sejam atendidas com qualidade e com segurança, isso é um aspecto essencial. Uma senhora grávida tem que ser atendida com qualidade e com segurança. Naturalmente, estamos a trabalhar para ver se conseguimos ultrapassar esse clima que está instalado, se conseguimos arranjar uma solução mais estável. Nós, neste momento, só identificamos esta dificuldade na região de Lisboa e Valde-de-Teixo. As outras maternidades têm funcionado de forma adequada. No caso de Lisboa e Valde-de-Teixo, sim, sobretudo no caso da cidade de Lisboa, porque o que nós devemos fazer a partir de 1 de agosto é concentrar na maternidade de São Francisco Xavier, o funcionamento da própria maternidade de São Francisco Xavier e da maternidade para o Hospital de Santa Maria. Porquê? Porque vamos fazer uma obra urgente há muitos anos, que é uma obra de remodelação do bloco de partes do Hospital de Santa Maria. Vamos ter no Santa Maria o mais moderno e o maior banco de partes do país. Essa obra não pode ser feita sem, ao mesmo tempo, com a maternidade de funcionamento. Não é compatível. E, portanto, nós vamos transferir para o São Francisco Xavier. São Francisco Xavier tem um belíssimo edifício, o edifício da saúde materno e infantil de São Francisco Xavier. Não tem médicos? Não tem médicos. Agora, as equipas vão funcionar em conjunto. São Francisco Xavier é de Santa Maria. Qual é o problema? Apesar de estar dimensionado para fazer 4.500 partes por ano, esse edifício de São Francisco Xavier, nós admitimos que numa noite ou na outra os partes não decorrem, não são 4.500 partes a dividir por 365 dias. Se fosse assim, nós poderíamos fazê-los todos no São Francisco Xavier. Nós admitimos que possa haver alguns momentos em que seja preciso recorrer a um serviço dos hospitais privados e é por isso que contratamos esses serviços para que tudo possa funcionar com tranquilidade e com previsibilidade. Olha, e assim demonstramos que não temos mesmo nenhum preconceito ideológico contra os diferentes setores. O que é que nós entendemos? A prestação de serviços deve ser no essencial do setor público, do SNS, e o setor privado e social deve funcionar de forma complementar ao setor público, quando isso é necessário. Obrigado. 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 Obrigado.